Te adoro Senhor, hoje livre sou, sou as nossas vozes, meu tesouro, meu tesouro, meu supremo bem Mais uma vez, meu tesouro, meu tesouro, minha herança, meu supremo Nem tribulações, nem dor, nem tribulações, nem dor podem nos ser e jamais irão romper O que o amor selou, hoje livre sou, hoje livre sou Tenho sede Senhor, tenho sede da tua graça cada dia Aplaudindo Senhor, este Deus que realiza maravilhas em nosso meio Que dá a sua vida, que derrama o Espírito Santo, que nos resgata o nosso pecado Nós queremos dar tudo a Ti Senhor, mais que palavras, mais que nosso canto A nossa vida, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem Te amamos e queremos dar tudo a Ti Senhor, porque a vida não faz sentido sem Ti Porque não faria sentido continuar vivendo sem Ti E jamais iriam romper O que o amor selou, hoje livre sou Com palmas, hoje livre sou Hoje livre sou Cantando pro seu irmão, hoje livre sou, olhe pra ele e diga Hoje livre sou São as nossas vozes e as palmas, hoje livre sou Hoje livre sou Hoje livre sou Cantando pro Jefferson, hoje livre és Hoje livre és Cantando para a Josi Hoje livre és Cantando para o Ellison, cadê ele? Hoje livre és, ali ó Hoje livre és Para a Fernanda Fernández, cadê ela? O Eduardo Hoje livre Cadê o Eduardo? Pra ele, cadê o Eduardo? O Eduardo Hoje livre és Hoje livre De braços erguidos, hoje livre sou Hoje livre sou Mais suavemente Hoje livre sou Hoje livre sou Hoje livre sou Mais suavemente, ainda Declarando pra você mesmo e para Deus Hoje livre sou E mais uma vez, pra encerrar esse momento Uma salva de palmas para Deus Que muda a nossa vida e transforma a nossa história Quem é esse Deus para nos amar assim, sem quem mereçamos? Sente!